Fala galera, meu nome é Rafael Bolsoni e eu vou deixar uma dica pra você que utiliza um smartphone com Android e deseja enviar um conteúdo, uma foto, um documento, um texto, uma frase, qualquer coisa por WhatsApp pra várias pessoas ao mesmo tempo, sem a necessidade de criar um grupo. Um grupo, aquele grupo onde todas as pessoas se comunicam entre si, todas veem, todas respondem. Não, você quer enviar uma foto pra várias pessoas ao mesmo tempo, você só vai lá e clica no enviar apenas uma vez e todas elas recebem. Legal, né? Vou ensinar vocês como fazer isso. Primeiro, abra o seu WhatsApp, clique aqui nos três pontinhos e escolha essa opção, nova transmissão. Agora, basta você adicionar as pessoas. Vamos lá, vou adicionar, por exemplo, Jean. Vou adicionar o André, vou adicionar a Natália, vou adicionar a Maria. E você pode adicionar quantas pessoas você quiser, todos os seus contatos de uma só vez, nessa lista de transmissão. E clique aqui no botão criar. Agora, com essa lista de transmissão criada, você pode digitar qualquer mensagem ou enviar qualquer foto, por exemplo, novo teste, e enviar. Todas as pessoas vão receber esse novo teste individualmente, em suas mensagens, só que ao mesmo tempo. Você não precisa enviar novo teste pra cada um, pra cada pessoa de uma vez só. Você envia por aqui, na lista de transmissão, e todas recebem ao mesmo tempo. Bacana, né, galera? Bom, eu espero que esse vídeo seja útil pra você que usa bastante o seu WhatsApp. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, escreva no e-mail abaixo. E valeu! Tchau!